Olá, o meu nome é Aida Santos e sou autora do projeto Think Up 12, juntamente com a Cristina Batista, a Joana Coutinho e a Susana Espírito Santo. Vamos de seguida apresentar este novo projeto, que poderá ser utilizado quer como manual físico, quer como manual interativo, na escola virtual, através do seu computador, tablet ou smartphone. O projeto é composto pelo manual, que inclui o Your English, pelo Workbook e Mind the Map, e, obviamente, pelos recursos digitais da escola virtual. Estes componentes podem ser utilizados pelo professor e pelo aluno. Por sua vez, o Teacher's Resource Feed e os Speaking Cards são componentes deste projeto, mas são exclusivos do professor. Os recursos digitais da escola virtual ajudam-no a diversificar as suas aulas, tornando-as mais cativantes e apelativas através de animações de texto, atividades de Speech Recognition, tutoriais de Speaking, Writing e Grammar, Speak Like a Native Instacultures, Speaking Teleprompter para a produção oral, os Quiz EV para exercícios de vocabulário e gramática, os Escape Rooms para a revisão da matéria, vídeos e músicas atuais e ainda o Test Generator. Para além destes recursos, o projeto apresenta novas funcionalidades, nomeadamente a área de projeto escola virtual, QR codes, dicionários e infopédia, o caderno de notas digital e ainda exercícios interativos com projeção de soluções, por exercício ou por linha, como preferir. O projeto ThinkUp 12 foi minuciosamente elaborado para desenvolver todas as skills e implementar as exigências legislativas curriculares, nomeadamente as aprendizagens essenciais, o PASEU e fomentar o nível de proficiência dos alunos que frequentam o 12º ano de escolaridade. O ThinkUp divide-se em quatro módulos, Cada módulo incorpora duas unidades curtas, o que permite a flexibilização da planificação, por períodos ou por semestres. Após estes quatro módulos, surge Extensive Reading ou Extensive Listening, com a didatização do discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, que poderá ser abordado juntamente com algumas das unidades trabalhadas. Para exemplificar como este manual pode facilitar a sua prática letiva, escolhemos a unidade 5, Citizens in a Democratic World, do módulo 3, Global Citizens. Todas as unidades do manual iniciam com um login, que pode ser uma canção, um podcast, um pequeno vídeo ou, como no caso da unidade 5, um recurso áudio. Neste caso em concreto, um discurso de Barack Obama sobre a democracia. O login pretende ser a ponte entre os conhecimentos prévios dos alunos e os conhecimentos que irão apreender na unidade. Aqui é lançado um desafio, Dare to Share, que permitirá ao aluno desenvolver a sua autonomia e espírito crítico. Como pode verificar, encontra na banda lateral do manual informação sobre os recursos a utilizar no manual interativo e o respectivo QR Code, que se torna imprescindível para um acesso mais célebre a cada recurso. Os domínios de Listening e Watching são fundamentais no projeto ThinkUp. Por esse motivo, surgem ao longo de todo o manual. A rubrica About fornece informação pertinente que permite desenvolver o perfil do aluno culto, informado e conhecedor. A rubrica Find Out More pretende que o aluno se torne indagador, investigador e questionador, explorando aspectos importantes das temáticas abordadas. O domínio de Reading incorpora duas funcionalidades incríveis. No manual interativo, a Infopédia encontra sempre à distância de um clique, disponibilizando dicionários que auxiliam com o significado de todas as palavras do manual. O aluno poderá utilizar a Infopédia quer para exercícios do vocabulário, quer para a interpretação dos textos escritos. As Text Animations auxiliam o aluno na compreensão escrita através de imagens, do áudio e de legendas que permitem uma interação completa com o texto. Veja agora um excerto. Taking Up the Mantle of Democracy What prompted you to get into this area? Why not the climate or refugee crisis? A healthy democracy is what allows issues such as climate change, gender inequality and other social injustices to come to the forefront. No seguimento da leitura do texto, encontra em todas as unidades a rubrica No Word is an Island, a qual propõe exercícios com phrasal verbs, idioms e slang words em contexto. Associada a esta rubrica, poderá usar o recurso Speak Like a Native, disponível no manual interativo. Veja agora um exemplo. Oh, my brother is killing me. He never stops. Always feel the energy, that one. Really? I thought he was quite calm. No, he takes after my mum. Super energetic. What? Your brother is responsible for your mother? Shouldn't it be the other way around? What are you talking about? I said my brother takes after my mum. Not that he takes care of my mum. To take after means to be similar to someone in appearance or character. Especially a family member. Got it? In this case, my brother is just like my mum. Always fresh as a daisy. Oh, now I see. So this means I take after my father. Always calm as a millpond. A nível gramatical, o ThinkUp explica os conteúdos com simplicidade e clareza e propõe exercícios diversificados que podem ser complementados com os exercícios do Your English, que se encontra no final do manual. O Your English propõe três exercícios com graus de dificuldade diferenciados para cada conteúdo para suprir as necessidades dos alunos que apresentam mais dificuldades e dos fast finishers. Os conteúdos gramaticais são sempre acompanhados por um vídeo explicativo e por um quiz EV que pode ser jogado em modo de projeção para usar na sala de aula, sem cartões nem dispositivos, em modo de tarefa e desafio para enviar como TPC, por exemplo, ou em modo convidado, sem conta EV. Veja agora um quiz EV para se perceber da sua relevância. Para trabalhar o vocabulário, terá ao seu dispor uma ferramenta interessante, a Speech Recognition, que poderá ser realizada pelo aluno na aula ou em casa. O seu objetivo é melhorar a sua pronúncia, fluência e a intuação. Mas há mais. As EV Stories ou Instacultures permitem alargar os horizontes dos alunos a nível cultural e fazer uma analogia com a sua própria vivência quotidiana. Let's take a sneak peek! A CIDADE NO BRASIL O ThinkUp 12 oferece várias tipologias de Speaking, neste caso, em concreto, um Socratic Seminar. O aluno encontrará ajuda suplementar no Mind Map, no qual se propõem diversas atividades de Speaking. Para além disso, estará disponível um conjunto de Speaking Cards para que possa dinamizar a sua aula ou avaliar esta skill. Adicionalmente, e como ferramenta auxiliar do aluno, o ThinkUp 12 fornece um Speaking Teleprompter que facilita a preparação e apresentação das atividades de produção oral. O ThinkUp 12 promove o alumínio da escrita através de atividades de produção de vários tipos de texto, neste caso, um Essay. Os tutoriais em vídeo apoiam os exercícios de produção escrita. O aluno encontrará igualmente ajuda no Mind Map, no qual contará com exercícios complementares e a explicação passo a passo sobre como estruturar cada tipologia textual. A unidade culmina com a rubrica Know Your World, que pode ser um quiz ou um DAC. No final, a rubrica Feed for Thought, pretende que o aluno aplique os conhecimentos adequados adquiritos utilizando a sua criatividade de espírito crítico. Nas unidades 2 e 6 do manual, encontrará propostas de projetos. O manual interativo da Porta Editora coloca ao dispor do aluno a área de projeto de escola virtual, que disponibiliza projetos integralmente desenvolvidos e o auxiliará passo a passo na execução de cada projeto. Como o próprio nome indica, a rubrica Creative Writing pretende que os alunos desenvolvam a sua escrita de uma maneira livre, criativa e espontânea. Tem como objetivo principal exercitar a fluidez e a expressão escrita dos alunos, bem como desenvolver o seu gosto pela escrita, dando asas à imaginação. Todas as unidades do ThinkUp 12 oferecem a secção Teach or Switch, que poderá utilizar para substituir partes ou expandir cada unidade, o que promove a possibilidade de escolha e de diferenciação pedagógica. A revisão no final de cada unidade é fundamental para a autorregulação do aluno e verificação das aprendizagens pelo professor. Esta revisão está associada a um escape room que os alunos terão imenso prazer em resolver. Veja um pequeno excerto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A autoavaliação é um momento muito importante na aprendizagem do aluno. Por isso, em cada unidade ímpar, os alunos terão acesso a rubricas de avaliação para as diferentes skills e em cada unidade par a um teste formativo completo. O mesmo acontece no workbook, que para além de exercícios de listening, use of English, reading e writing, inclui também a secção de revisões InstaCheck, rubricas de avaliação e testes formativos. Por fim, a secção Challenge Your Reading pretende desenvolver nos alunos o gosto pela leitura. O manual interativo disponibiliza ainda testes interativos e testes editáveis, com textos e exercícios selecionáveis e copiáveis, que o ajudarão a preparar os diversos momentos de avaliação. O projeto inclui também o Teachers Resource Feed, onde poderá encontrar planificações anuais, por semestre e por período, planos de aula, um banco de rubricas de avaliação, fichas de gramática, de vocabulário, de leitura, de compreensão, interação e produção oral, e instrumentos de avaliação, tais como os 10-minute test e os testes de avaliação standard e inclusive. Mas há mais. A secção Learn English with Songs, Films, TED Talks and Festivities permite-lhe diversificar as suas aulas com recursos motivadores. You can't manage knowledge. Nobody can. What you can do is to manage the environment in which knowledge can be created, discovered, captured, shared, distilled, validated, transferred, adopted, adapted and applied. Think Up 12 promove este ambiente fantástico. Sabemos que o irá ajudar nesta tarefa tão árdua, mas magnífica, que é a arte de ensinar. Agradecemos desde já o tempo dispensado. So, don't think twice, just think up.